E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, pelo amorzinho aqui, vocês já viram Jogaremos hoje 60 segundos Esse jogo maravilhoso, mas estou aqui pra pedir Pra vocês, se vocês gostam Mano, o último vídeo teve um resultado foda Foda por sua causa, foi por você Que compartilhou, então tem um botãozinho De compartilhar e manda pra você me falar Mano, olha que da hora esse joguinho, Patinho, você tá jogando Que parada maneira Então compartilha ele, eu vou baixar um pouquinho mais o volume dele Beleza? Compartilha esse vídeo Peça por favor e manda o print lá no Twitter Pra que eu possa te agradecer pessoalmente Retwitar, vocês não tem ideia de como isso está Me ajudando, vocês são lindos Vambora, sem mais delongas Pro joguinho Que vai ser nóis, mano, novo jogo A gente vai jogar o clássico Modo Apocalipse, né, esse aqui mesmo É o Guerra no... Beleza, dificuldade de gordão Vamos lá Cadê meu negócio aqui, ó Rádio, livro Lanterna E mapa Rádio, livro, lanterna e lanterna Cadê o livro? Cadê o rádio? 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 Não, 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 não. Eu não vou jogar assim, não. O mapa tá aqui. Livre e rádio, livre e rádio. Se eu não achar o livro e o rádio não adianta fazer nada. Não, não adianta. Não adianta jogar assim. Se é um livro e o rádio não adianta. Achei o rádio aqui no canto. Ah, mano Ah, mano O livro tá aqui, ó Demorei muito pra achar, velho Não dá pra pegar isso aqui Cara, agora é aquilo Eu preciso da lanterna Do menino Comida e água Pegar o máximo de comida e água eu consegui agora Comida, 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 comida Eu preciso da lanterna, eu preciso muito da lanterna Muito da lanterna, muito da lanterna, muito da lanterna, muito de água Ah, mano, não buga agora Pera, velho, arremessa um negócio aí, cachorro Lanterna, lanterna, lanterna Lanterna, 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 lanterna Achei Ok Rádio, livro, lanterna e mapa Nice Pegamos o moleque, ok Run do filhinho do papai, vambora Run do filhinho do papai não foi muito opcional não A minha ideia era levar os dois filhos Mas tudo bem, eu acho que dá Eu peguei muito pouca água, velho Peguei três garrafas de água Se eu der só, beleza Tinha uma garrafa d'água aí guardada Boa, boa Vambora Puh, mais uma run, meus queridos Ó, a mala ainda tava aqui embaixo Maneiro O baralho tava aqui, maneiro Não vamos alimentar ninguém E vamos avançar Primeiro dia Papai e filhinho São muito bem, velho Ok Estamos tranquilos Temos suprimentos Temos lanterna, livro, água Maleta O bagulho tá muito louco Até o dia 10 Eu não preciso mandar nada Mas o time vai para a rua sim O que é esse barulho de algo que engane? Por que essa parede tá tão molhada? Será que vamos ser o menino da ação? É sério jogo É sério jogo Tá, eu tenho que escolher alguma coisa pra salvar Ou mapa, ou baralho, ou rádio, né? Não deixo dúvidas de que eu salvarei o rádio Todo o resto Boa Ok Ah, como eu dei esse jogo É dia 3 A gente não vai dar nada O time vai sair E ele vai levar Bom, ele não vai levar a lanterna Ele vai levar a maleta Né? Beleza O time está bem Normalmente da primeira competição Eles normalmente voltam A maleta é boa Porque vai ajudar ele a trazer mais itens O nosso objetivo aqui É se manter vivo Até o dia 5 Tá tranquilo Horas que o rádio não transmite nada Apesar de notícias Apesar de música Todos concordamos Se ele se recusar a cooperar Vamos sussar nele Até ele voltar a funcionar Não Porque assim você vai quebrar o seu rádio E a gente não vai escutar A novidades do exército Não é o jeito certo de agir O exército cabeçudo Beleza Ele ainda está tóxico pra caralho Até o dia Como é que o Teddy está? Teddy parece que está com o pé na cobra Deu de água Ok Então vamos dar água Comida Foda-se Eu tenho Não Não Vou dar só água Vai Eu consigo segurar a comida Até o décimo dia Beleza Então vou tentar segurar Ai ai Esperar o pirralho voltar agora Para ver o que ele traz Né mano O Teddy está com fome Mas o Teddy segura até o décimo dia A gente está só pulando e tudo Essa run Vamos sair desse lugar O Teddy descansou Lembrando que o Teddy nunca sai do abrigo Tá Que tal sintonizar o rádio Vambora Vamos ver se o rádio Nos traz alguma notícia Sobre o mundo lá fora Conseguimos captar o sinal fraco Sintonizar o serviço de informações Adivinha só Boas notícias A contaminação lá fora quase acabou Beleza Quando saímos para começar a discussão Do nosso clube do livro Sobre o único livro que todos tínhamos lido A lista telefônica Fomos interrompidos por rápidas batidas na porta Dizemos que se tratava de um grupo de refugiados Que sobreviveram à explosão Exatamente como nós Eles estavam em condições bem piores E nos imploraram Que dessemos um pouco de água Comida e medicamentos Eu consigo dar comida Porque comida tem um a mais O menininho voltou A gente deu comida para os caras Nunca vimos alguém tão sensibilizado Por receber um simples presente Um minuto depois Aqueles pobres coitados Estavam nos abraçando Como se não houvesse amanhã Na verdade é bastante possível E nós agradecendo por o gesto Beleza Quiseram nos agradecer de alguma forma Então um deles ofereceu um mapa da região Hum Meu mapa voltou Boa Beleza Tranquilo Papa Perdemos a sopa Voltou com a maleta Duas águas e duas comidas Nice Jimmy Nice um machado Pá Jimmy na expedição Mitou garoto Vamos por via das dúvidas Alimentar e dar água para vocês Dois 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 Descididos Que vocês merecem Uh Se tem alguém que pode nos tirar de sua situação É o nosso governo Você pode xingá-los Mas provavelmente quer dizer Que você é contra Que você é do contra Um comunista Ok Somos cidadãos do bem Cidadãos do bem Pagamos nossos impostos De dinheiro Então temos que estar Atenção a qualquer Sinal deles Tudo dando certo Governo continua Filme forte Beleza O time está faminto O Ted está com a barriga roncando Hora de racionar mantimentos Então Eu só tenho que lembrar Que não vai chegar o dia 15 Vai parar no dia 14 Tá Eu fiz as contas De um a menos Ninguém vai sair Ah Nossos pacientes estão acabando Então decidimos sair Para ver como estavam as coisas lá fora Quando colocamos o pé para fora Um par de olhos De um animal brilhou na escuridão E o dono deles Começou a rugir De um jeito apavorante Vamos pensar rápido Lanterna Pá Doguito Vem Doguito Olha o Doguito Vambora Mano Por enquanto Tudo funcionando Beleza É o cachorro Ele saiu Ainda não voltou O time está faminto A barriga de trás está roncando Até o dia 14 E ambos conseguem segurar Tranquilo O time não falou nada Mas quando ele estava na superfície Arranhou a mão Num arame Ou em algum pedaço de metal Enferrujado A ferida está feita Precisamos tomar providências Cortar o braço do time Não me parece uma boa decisão Mas me parece uma decisão Mais divertida Eu tenho que muito saber O que vai acontecer Será que deu certo? O que eu fiz com o machado? Eu assumi o machado O time foi muito valente Quando disseram que precisavam limpar o ferimento Com a lâmina quente do machado Au Doeu Mas se virou logo O machado agora está inutilizável Mas o time parece muito melhor Beleza A gente perdeu o machado Não é um problema Porque pelo menos a gente não deixou o time ficar doente O dia 12 a gente ainda não vai alimentar ninguém O telefone está tocando E aí eu tenho que mandar alguém para atender O único que pode ir é o Ted Eu vou mandar o Ted Porque eu acho que isso é o que eu tenho que fazer Vamos ver o que aconteceu Quando atendemos o telefone Percebimos claramente um alívio por parte de quem chamava Eles se apresentaram como sobreviventes de uma cidade próxima de Hill Valley Começamos a trocar informações quando a chamada foi cortada Ted voltou ao som a salvo O time está faminto Ele consegue segurar até o dia 14 Ninguém vai fazer a expedição Durante a noite escutamos alguns barulhos suspeitos vindo de trás da nossa porta Conseguimos uma maleta de couro Não havia endereço ou o nome nela Mas deve ser algo importante para nós Vamos abrir ela sim Porque a gente ajuda aquela galera lá Talvez seja um presente, né? Hum, o time ficou doente Ah, o time está doente, mano Era uma garrafa d'água Puta, o time está doente, velho Puta, lembrei disso aí Eu não tenho medkit, né? Não tenho Dia 14, tenho que alimentar todo mundo Eu sei onde está a expedição Para pegar o medkit Mas eu não posso mandar o Ted O Ted nunca sai É só eu clicar no mapa na parte superior, né? E mandar o Ted, mano Ele volta com o medkit se eu fizer isso É aqui, ó Ah, tomara que possamos sair daqui logo O time precisa comer A barriga precisa estar rancando Mas eu já dei no dia 14 Então eu não preciso de mais nada Quando ouvimos latidos do outro lado da porta Sabemos que só podia ser uma coisa O cãozinho tinha voltado Vou pegar a sopa E vou dar um pouco de comida para ele Beleza Da última vez eu errei com o cachorro Porque eu atirei, né? E aí o tiro afastou ele Agora eu dei comida No dia 19 a gente alimenta os dois O cãozinho já estava melhor Ele se chama panqueca Beleza Tá tudo bem, tranquilo Foda que o time está doente, jovens Opa, a estática do rádio parou Vamos tentar sintonizar o sinal Ah, eu acho que eu quebrei o rádio Não, deu bom Não, boa Deu boa, deu boa O time está faminto Eles estão com fome e sede Mas nada que eu posso resolver Não tem baralho Então eles vão ter que esperar mesmo Alguém está batendo na porta hoje Tá, ah, é o cara que ele joga baralho É o cara que vem de fora Dia 18 ainda não Dá para segurar até o dia 19 Beleza, nada demais por enquanto Ah, o time ficando doentaço, velho Ah, o time precisa comer A barriga de sede está rancando Mas a gente não vai fazer nada Dia 19 é o dia de dar água E sopa para os dois Mais um comunicado do governo O exército está preparando uma evacuação E querem que todos os viventes Se apresentem em um local específico Uma vez lá temos que deixar um sinal Que comprova que estamos vistos por perto O problema é que eles forneceram Coordenadas geográficas Mas precisamos de um mapa A gente descobriu Beleza, então Pegamos o mapa Fizemos a anotação necessária Parece que é um kickback Você lembra? Que é o assustador Já conseguimos todas as informações Chegamos ao ponto Deixamos uma mensagem A gente está para mim O que está com a barriga roncando Nada que a gente precisa se preocupar ainda A lixerete está cheia de lata De sopa vazia E aí temos baratas Para matar as baratas É só usar o livrinho O livro não quebra A gente mata as baratas O problema é resolvido Beleza Foi por pouco acompanhado Desses insetos Mas a gente precisa de uma cobertura Ele está tremendo muito Até disse que nós precisamos Nos preocupar de estar bem Quando ouvimos latidos Fomos correndo até a porta Tínhamos razão Era o panquete Ele voltou Mas não quis entrar Parecia ansioso Para nos levar para alguma parte O que devemos levar Como equipamento O mapa É só o que eu tenho É só o que eu tenho Na real Ele latiu Acho que ele gostou Ou seja o que foi Qualquer área da lixa De um mapa Graças a Deus Conseguimos dar uma olhada Na cidade desindada E voltar para casa O melhor Para o abrigo O tempo de jantar O panqueca nos seguiu Mas foi embora Antes de chegarmos Antes de chegarmos Fizemos um desenho Encontramos algumas latas Dentro de um carro fechado Beleza Maneiro Achamos mais três sopinhas Eu não vou dar nada Para os dois Não Porque eu não perdi as contas Recebemos hoje a ficha De um jovem Que estava preocupado Com sua irmã gêmea What? Que desapareceu Num acampamento de bandidos Recentemente Quando estava espionando E tentando colocar as mãos No clã do nosso fortaleza Parece que confia em nós E muito amistoso Mas só muito aflita Ele pediu nossa ajuda E prometeu Que podemos nos dar bem Que já tivemos sucesso Um segundo Eu vou mandar o Ted Eu dei uma comidinha Para aumentar a chance De ele voltar vivo Pô, apanhei, hein, velho Está todo sujo Ele com o Ted O jovem tinha a ajuda De um grupo de outros Sobreviventes Encontramos a menina Jogamos uma arma para ela E afundamos os bandidos Que estavam guardando a saída Os irmãos ficaram felizes Em se reencontrar Mas também ficaram muito confusos Pois acabaram descobrindo Que o chefe dos bandidos Era na verdade O pai deles E mundos pequenos Seja como for Eles ficaram muito agradecidos E prometeram entrar em contato Com o que o Ted Voltou sem salvo O time está muito mal Temos que dar água O Ted está exausto Beleza Não vou mandar ninguém lá fora Cara, nossos bandidos estão acabando E nossa moral está abaixo Parece que há um pequeno grupo Sobrevivente perto de nós Quase todos os idosos Que viviam no asilo Não deve ser difícil Pegar emprestado Não, não vou roubar nada, né Meus bandidos estão acabando Aonde? Eu tenho muita sopa E muita água, velho Maluco Beleza Acho que o time descansou Por isso que deu o barulho de ronco Hoje eles precisam comer Cara, não se laço, hein Mais alguns bandidos viriam a calhar Contamos que nos restos O estado não foi nomeador Eles estão na hora de dar um jeito nisso Sabemos que o professor desse qual local Conseguiu salvar umas crianças E as colocou num prédio próximo daqui Tá, ele quer roubar os bandidos da criança Não vai, brother Você está muito louco As coisas estão indo muito bem Quer dizer, com exceção do time Que está gripadaço, né Precisava muito de um mais quiche para ele Não vamos assaltar ninguém Eles estão na mesma Beleza, estamos tranquilos, velho Tá, eles estão chateados Porque eles estão confinados O time ainda está doente Tá, passaram o dia brincando Para se distrair Beleza, nada demais acontecendo Puta, o time está muito doente, velho Ai, é ideal que o time beber não está bem Pede o sujo de água Não tem medkit, mas não tem o que fazer Eu não vou mandar... Ah, o time está bem para a expedição, velho Apesar de estar doente É o seguinte Vou alimentar o time Ninguém gosta de seus amigos Quando Panqueca voltou daquele jeito O abrigo foi te cortar o coração Algum cretino atirou nele E ele perdeu muito sangue Vamos sentar por trás dele Um kit médico Rápido Eu não tenho kit médico Para cuidar do Panqueca Panqueca não Panqueca morreu Eu mandei o time lá Para ver se ele vai com o magic kit O time estava muito doente E nós não podíamos fazer nada Quando percebeu isso Ele deve ter decidido Que estaria melhor Sem pais tão irresponsáveis Ele foi embora E não voltou mais What? Enterramos nosso Panqueca O time fugiu O Panqueca morreu O Panqueca morreu O Panqueca morreu O Panqueca morreu O gente ficou louco Não pode ser Tudo errado, mano Dia 29 tem que comer, velho Ah, mano Ficamos sabendo hoje Pelo rádio que o exército Não está vindo Pelo menos não por enquanto A gente despediu Que todos os cidadãos Os ajudassem a cortar As árvores do parque Ah, mano Não dá para cortar As árvores, velho Eu não sabia Que eu precisava Do magic kit Para o Panqueca, velho Ah, o teste está louco, velho Apareceu alguém à porta Quando abrimos Os homens de aparência estranha Vestindo um macacão azul Que nos pediu Por um chip de água Um chip de água Que raios é isso? Demos uma garrafinha de água Puta vida, mano Tudo pelo magic kit, velho Aí deu uma máscara de gás Puta que foda Tá Opa Estática do rádio Pera aí O rádio O rádio fez barulho Depois de muitos sites Que nós temos uma transição De um maluco Falava sobre conspirações Tá Tá A porta bateu E aí o pessoal está pedindo Para fazer uma construção O irmão O irmão e a irmã Com quem fizemos amizade Há algum tempo O plano deles é amiciosos Junto com o grupo Estão tentando construir Algumas casas E ergueram um pequeno acampamento Se tivermos um machado Poderíamos ajudá-lo Então tem um machado Já me disseram que dá Para zerar o jogo Com esses irmãos, velho Ah, meu Deus Tá Não aguentamos mais essa tosse Nosso sistema de ventilação Parou e não é mais Fresco circulando Ou consertamos isso Ou vamos morrer como ratos Eu vou usar o livrinho Para ver se o livrinho me ajuda Ai, ai O Ted está mega doente Acho que é só o que faltar Procurar por conceito No manual dos roteiros Parece uma boa ideia Como ele se não conserva Várias coisas Achamos que devia haver Um capítulo sobre Tentamento de área Em aplicamentos de cleares Fomos invadidos Por um enxame De insetos mutantes Que entraram Por um maldito duto A picada dele Doem demais E parece ter dado febre O Ted está com o pé na cova Ele quer beber algo E ele ficou doente Outro dia eu só ouvi uma leve batida na porta Mas quando abrimos Encontramos apenas uma maleta Sem ninguém por perto Não tem nenhuma mensagem Mas parece que é pra nós Devemos ter ficado assim, né? Já estamos fodidos mesmo? Na pior de resposta vai ser o que? Já estou doente? Não dá pra ir com nada Pois é Tinha água Levamos um susto hoje Quando o mapa caiu da parede de repente Talvez não sabiam que seja mal assombrado Quando o mapa caiu Vimos que havia uma espécie de cofre atrás Não lembramos de ser instalado Mas bem Vamos tentar? Vamos procurar o que tem atrás do mapa Tinha um cofre, né? Pode ter algum item lá Pra gente, é mais sopa, é isso? Ou é mais sopa? Ah, o Ted ficou puto E chumou a máscara Tá, tem um bueiro A gente tem que usar alguma coisa Pra verificar Eu usei a lanterna Ah, é o crocodilo, né? É o crocodilo mutante, ó Ah não, uma adega de vinho secreta Caraca Beleza Conseguimos resgatar algumas garrafas Então temos mais duas garrafas d'água Não que vai resolver Porque o Ted está doente Cara Eu nunca fui Tão bem nesse jogo, velho E tão mal ao mesmo tempo, né? Nossa máscara de gás Também gás não serve pra nada Vamos tentar consertá-la Eu vou usar O manual dos escoteiros E vou conseguir consertar ela Pra nada, eu sei Mas não custa, né? Se a máscara é consertada E hoje é dia 39 Dia de comer e beber Recebemos mais uma transmissão do exército Achávamos que era dessa vez Saíremos do abrigo Mas o exército parece ter outros planos Solicitaram que todos os sobreviventes Fossem ao parque mais próximo Cortar árvores A gente não tem o machado, velho Eu não tenho o que fazer Eu não tenho como sair Porque eu não tenho o cadeado Dia 40 O Teddy aguenta a expedição Mas se eu mandar ele Acabou, velho Eu vou até anotar na minha colinha aqui Na próxima levar o machado, né? Ai, ai Eu acho que o Teddy vai viver pra sempre Porque tem muita comida, mano Pior que eu tive o machado, né? O problema foi o menino doente lá Lembra? Dá pra ter ganhado, mano Tem muita solução, não Quer saber? Foda-se Vamos gastar toda a água e comida que a gente tem aí, sério De novo, ó Os irmãos vieram dar nossa ajuda Eles concluíram que não é tarde Tenho de ajuda pra construir casas Eu não tenho como ajudar Porque eu não tenho o machado Eu não tenho como cortar as árvores Porque eu não tenho o machado Aparentemente, sem o machado Eu não tenho o machado Se não for um cara me oferecendo um machado Eu troco de água Sei lá Não tenho o que fazer Não havia ninguém lá? Beleza Batei, ele saiu correndo Eu tô zerando meus mantimentos, mano Tá, ele tá procurando uma foto doteada Eu sei que tem uma foto doteada no livro Ele já fez essa Mano, é inacreditável, velho Beleza Vamos sintonizar o rádio Ver se a gente aprende alguma coisa Porque é no momento Nada, nada e mais nada Só estática O que eu tenho que fazer, mano? Ai, que horror esse jogo, velho A gente só passa, mano A gente só passa o tempo Morri Deixa eu fazer O Ted morreu Da gripe Não foi nem de fome Nem de nada Porque ele estava alimentado Estava sem sede Mas ele morreu Por conta O Ted passou o tempo De mais doença Estava muito fraquecido Ele morreu dormindo Não conseguimos Essas são nossas últimas palavras Nosso conselho Para quem lê é Mano, só faltou o machado Se eu tivesse o machado Eu teria fugido Mas, ó Quer mais? Mais uma tentativa? Então capricha no like Capricha no compartilhamento Eu não creio Mano, o próximo vai, velho Não é possível, mano Não é possível Taca o dedo nesse like É nóis Um beijo E tchau